Oi, gente, tudo bem? Dani aqui. Bora se atualizar sobre imigração. Vai ser um vídeo curtinho, eu prometo, viu? Até porque a notícia é desses dois estados, mais dois, né? Mais dois estados americanos avançando com legislação em relação à imigração dos Estados Unidos. Anota aí. Estados Carolina do Norte e Tennessee. Isso mesmo. A Carolina do Norte, nessa questão especificamente, avançou uma legislação já no comitê, viu? O comitê de regras do Senado do Estado já aprovou o texto desse projeto de lei, agora ele vai para as votações nas casas legislativas. Mas esse projeto de lei especificamente vai exigir que os policiais locais possam cooperar com o ICE, a Agência de Imigração dos Estados Unidos, na hora de prender alguém e determinar se ele está vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Então, de forma geral, o que vai acontecer? Se a polícia lá na Carolina do Norte identificar na hora de deter um indivíduo, identificar que o mesmo é um imigrante que está ilegal nos Estados Unidos, ele vai poder prender este imigrante e denunciar o mesmo para o ICE. Essa legislação, conforme eu falei, já passou no comitê de regras e operações do Senado da Carolina do Norte e claro que agora vai para a votação nas casas legislativas. Mas esse tipo de legislação vem ganhando força, o chamado aí movimento cascata, né? Olha quantos estados americanos vêm aprovando leis similares de criminalização em relação a imigrantes que estão ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Vários estados que eu estou aqui, inclusive, divulgando para vocês. Agora vem a Carolina do Norte também com um texto muito similar justamente para tentar frear a imigração ilegal no Estado também. Neste caso, especificamente na Carolina do Norte ainda, vou falar da Carolina depois eu vou para o Tennessee, tá? Neste caso, especificamente da Carolina do Norte ainda, esses presos, eles precisariam permanecer sob custódia local por 48 horas com exclusão de feriados e fins de semana. Neste caso, especificamente, eles vão ficar presos pela polícia local por 48 horas e neste tempo o ICE, então, vai receber a custódia desses imigrantes e neste caso é o ICE que vai determinar se ele vai entrar num processo de deportação ou se ele vai aguardar alguma audiência com o juiz de imigração. Mas essa é a legislação que passou no Comitê de Regras e Operações do Senado da Carolina do Norte. Portanto, lá, a partir desse momento, essa legislação vai para as casas legislativas, para uma votação e se passar e o governador assinar, vira lei também na Carolina do Norte onde imigrantes ilegais, caso a polícia identificar que alguém está ilegalmente no Estado, a polícia vai poder prender e denunciar essa pessoa para o ICE. Tennessee também. Tennessee também é outro estado americano, que eu já vinha comentando, né, que estava avançando algumas legislações e agora avançou novamente. Uma legislação é justamente em relação à Conferência Geral dos Procuradores Distritais do Tennessee, onde eles vão precisar coletar e divulgar os dados sobre os custos relacionados aos imigrantes ilegais no Estado que estão acusados ou condenados por um crime. Então, de forma geral, uma das legislações no Estado do Tennessee é justamente para que os procuradores distritais possam divulgar e coletar essas informações, entender quantos imigrantes que estão presos no Estado do Tennessee representam um custo para o Estado em si. Por quê? Porque a partir do momento que eles conseguirem entender que aquele imigrante ilegal preso lá no Estado do Tennessee representa um custo muito grande para o Estado, o Estado vai ter ali, de acordo com eles, né, uma forma de prova, né, prova contra o governo federal para poder processar o governo federal em relação a isso, em relação ao custo que o Estado está tendo para manter imigrantes ilegais. Outra legislação no Estado do Tennessee também em relação à cooperação da polícia com o ICE. Neste caso, é o projeto de lei 757, que vai exigir que as autoridades locais verifiquem a cidadania de um detido e denunciem o indivíduo também para essa conferência geral dos procuradores distritais do Tennessee. Então, essa conferência geral é o que vai ficar, na verdade, como base, viu, para a questão de imigração ilegal, e é eles que vão, então, fazer a comunicação com a agência de imigração, o ICE. Mas, nesse caso, então, eles precisam denunciar essa pessoa se ela for encontrada ilegalmente no país. Neste caso, como a polícia do Tennessee precisa, né, no caso, se comportar neste caso na hora de abordar o indivíduo. Vai precisar fornecer, ou melhor, solicitar algum tipo de documento de identificação para eles poderem identificar se, de fato, aquele imigrante está legal ou não no país. Quais serão esses documentos de identificação? É um cartão ou um número do seguro social, que, no caso, é o Social Security Number, ou carteira de motorista do Tennessee, ou um documento de identificação com foto, green card, ou visto de estudante, ou passaporte válido, certidão de nascimento dos Estados Unidos, ou certidão de naturalização. Então, através desses documentos, esses policiais locais vão poder determinar se aquele imigrante detido, ele está ilegalmente ou não no país. Caso eles confirmarem que este indivíduo está ilegalmente nos Estados Unidos, eles vão entregar para a agência de imigração, para o ICE. Isso no estado do Tennessee. Então, falei de dois estados distintos com legislações similares em relação à imigração. Carolina do Norte e Tennessee. Lembrando que essas legislações, a primeira da Carolina do Norte já passou pelo comitê, então vai agora para a votação nas casas legislativas. E do Tennessee também, eles já aprovaram esses projetos de lei nas casas legislativas. Agora vai para o texto final. Bom, gente, foram legislações que a gente vem acompanhando também. Outros estados estão aprovando também, assinando, sancionando leis bastante similares. Como eu falei para vocês, é um efeito cascata neste ano de 2024. Vários estados estão fazendo isso. Começamos lá em 2023. Flórida, quem não lembra, também foi um estado que aprovou leis anti-imigração ilegal e depois foi, querendo não, seguida por outros estados também, como Texas, entre outros. Enfim, eu estou de olho, tudo que acaba sendo importante ou acaba movimentando, impactando a vida do imigrante, você acompanha aqui no meu canal. Eu trago sempre de forma resumida, clara e objetiva para vocês. Então deixa o like aí, gente. Deixa o like, meu. Muito obrigada se você deixou o like. Ajuda demais o canal. Obrigada de coração, de verdade. Se puder, compartilhe o vídeo também, porque aqui você fica muito bem informado. E ficando muito bem informado, a gente consegue compartilhar informação de qualidade com a nossa comunidade. Então você pode compartilhar à vontade esse vídeo também. Já me segue no Insta? Ainda não? Lá tem muito conteúdo importante também sobre imigração dos Estados Unidos. Pode me seguir no meu Insta pessoal ou se você precisa de suporte, pode seguir a Start America. A Start America a gente ajuda na sua questão profissional, ou melhor, na sua questão imigratória. Você que precisa de um visto específico de turismo, de estudante, de trabalho, ou você que está buscando green cards, qualquer tipo de green card, ou você que está buscando um processo imigratório específico, entra em contato com a gente para que a gente possa entender a sua necessidade e assim poder te orientar melhor nessa questão. A gente tem advogados de imigração também, caso você precise, para o seu processo imigratório. Então entra em contato com a gente na Start America para que a gente possa entender esse objetivo e te ajudar nessa jornada. Agora, se você busca questões profissionais, a Start Jobs, viu? A Start Jobs é justamente voltada para o imigrante que quer uma oportunidade de trabalho aqui nos Estados Unidos. O nosso trabalho é focado para imigrantes que buscam oportunidades com vistos de trabalho ou green card por trabalho, e imigrantes que buscam também validação e licença profissional. Nosso trabalho é bem completinho também e eu espero ajudar vocês de alguma forma. Entre aqui em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no nosso site ou no nosso WhatsApp para poder entender um pouquinho mais sobre como que funciona o nosso trabalho também da Start Jobs. Bom, gente, eu fico por aqui. Assim que tiver mais alguma outra informação importante, relevante sobre a imigração, pode deixar que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho